Música Tá ficando? Aqui eu tenho que executar um ring, um connect Ops, o ring aqui foi errado Agora sim Nessa parte aqui Aparentemente nem precisava, né? Era só um cap na verdade Então damos um cap aqui E a parte da boca está pronta A parte das edges com relaxamento Que eu falei algumas vezes Também é importante Então o que eu vou fazer aqui pra vocês verem É só reposicionar essas edges aqui mais próximas Do que seria aqui o canto da boca Isso vai deixar a boca um pouco maior aqui na parte de dentro Vai reforçar mais essa parte de ligação da topologia Aqui também Eu vou puxar para o fundo Vamos girar aqui e aumentar a escala também Vou fazer aqui uma ponte Aqui eu vou executar um ring e um connect Fazendo aqui uma nova ponte E aqui como vocês podem ver Já finalizou essa parte da modelagem Falta na verdade somente a presa Agora sim eu acertei o nome A presa do nosso javali Mas eu vou fazer ela já já Vamos aguardar um pouquinho Aguardamos até agora Muito ansiosos Então nesse finalzinho aqui não vai ser problema nenhum Certo? Bem, vamos executar aqui a nossa simetria Vamos ver como que está ficando aqui através da simetria no eixo Y Vou executar também um turbo smooth para ver se tem algum defeito na malha Então percebo que aqui por exemplo faltou fechar Eu volto aqui no meu edit poly E vou fechar aqui através de um cap E sequencialmente eu venho aqui com a ferramenta cut E venho fechando aqui em volta Então vejam aí que Através da ferramenta cut Isso aqui fica bem mais dinâmico, certo? Aqui eu tenho que fazer também uma Uma nova edge Eu vou fazer aqui Ela morrendo no final aqui da boca Aqui eu posso fazer aqui uma continuação Vou fazer o seguinte Vou executar aqui um ring Ring ela vai morrer lá no final da boca, tá? Como vocês podem ver aqui Através dessa direção Então eu vou jogar aqui um ring Um connect E agora eu conecto essa parte aqui Através da ferramenta cut O atalho cut aqui Que já acionou a ferramenta pra mim E o turbo smooth ele me mostra aqui o resultado Que eu tenho Outro detalhe também Seria aqui o olho, né? Do nosso personagem Então o olho Eu vou selecionar essa borda Vou reduzir aqui a escala E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou puxar aqui pra dentro um pouquinho Pra dar essa sensação de De pálpebra E aqui eu vou fechar um pouquinho também Aqui no caso eu acredito que já deu até sono aí, né? Mas enfim, vamos que vamos Vou fechar essa pálpebra aqui Aqui também eu vou puxar um pouquinho pra cima Pra poder reforçar aqui Essa ideia de olho E vou criar aqui uma esfera Então vamos criar aqui uma esfera Essa esfera eu vou centralizar ao meu objeto XYZ Vou converter essa esfera como Edit Poly Seleciono aqui o elemento polígono Vou reposicionar aqui sobre o olho desse personagem Então reposicionamos aqui na lateral Vejam aí que o olho agora Ele aparece Posicioná-lo melhor E agora com o olho aqui no local Eu posso fazer alterações aqui Que vão melhorar aqui a visualização Então primeiro vou habilitar o Soft Selection Através do Soft Selection Eu consigo aqui ajustar um pouquinho Essa parte de distância De abertura do olho, enfim Tá? Vou reduzir aqui o Felaf agora Aqui vocês vão notar que O olho ele já começa a aparecer Fica mais evidente Vamos habilitar agora o Symmetry e o Turbo Smooth Vejam que o olho aparece, tá? Faltou aqui só fazer um cílio Ou algum detalhe a mais Aqui na parte de cima também Pra ficar mais evidente Vocês podem puxar isso aqui E deixar mais alto Quando nós habilitamos através do Turbo Smooth Vocês vão ver que vai ficar mais Mais evidente aqui a parte do olho E também essa esfera Eu vou fazer uma cópia Copiar aqui no eixo Y Ela vai aparecer lá do outro lado Eu vou deixar até na coloração preto aqui Pra gente poder perceber como se fosse um olho, certo? Pra finalizar essa modelagem Vou fazer aqui o que seria Aquele chifre ali Aquele... Mais uma vez errei, tá? Não é chifre, é presa Então vou fazer aquela presa E aquela presa eu posso fazer aqui através de um box simples Só pra vocês notarem aqui Vou fazer um box Converter com o Edit Poly Reduzir aqui o topo dele Ainda aumentar um pouquinho esse topo Vou aplicar o modificador Turbo Smooth a ele A base dele A base dele eu vou excluir aqui no caso inicialmente Vou excluir essa base aqui Escorri, agora sim o Turbo Smooth Veja que o Turbo Smooth deixou ele bem pontudo aqui em cima Então eu vou adicionar aqui alguns connects Colocar aqui alguns connects nele Aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez E ele vai fazer esse formato de presa aqui pra gente Agora eu vou alinhar esse objeto aqui no nosso javali Ficou parecendo aqui um unicórnio, certo? Nada a ver Mas enfim Selecionamos o nosso elemento Vou posicionar o elemento aqui agora ao lado Vou aplicar o Turbo Smooth E vou aplicar também o modificador Band O modificador Band vai criar aquela curvatura que nós já conhecemos bem Essa curvatura aqui no Band não ocorreu direito Então eu vou dar um Ctrl Z Não vou mover o elemento agora do meu objeto E agora sim Vou executar o Band Ele vai fazer essa torção Uma vez que ele fez essa torção Vou determinar aqui a direção No meu caso Vou deixar como menos 90 Vamos girar aqui 90 graus Mais ou menos aqui E vamos posicionar lá no local Que seria aqui o local onde sai Essa parte aqui da presa Agora sim eu estou acertando o nome toda hora É presa Então posicionei aqui a presa no local Vejam aí que eu vou deixar ela bem Aparente, certo? Agora eu vou fazer o seguinte Vamos girar um pouquinho mais Vou aumentar a base dela Então pra aumentar a base Vou selecionar a borda do nosso polígono Habilitamos a opção Soft Selection Vou aumentar a base aqui um pouco Vou até habilitar o Show End Results Então não vai funcionar muito bem aqui no caso Com o Band aplicado Agora sim Aumentei a base Vou aplicar aqui Turbo Smooth E o Band Na sequência Agora ficou melhor E por fim Vou alinhar o ponto pivô No caso aqui o ponto pivô já está alinhado Já está bem no centro Na verdade não Acho que eu movi ele para o lado um pouquinho Mas enfim Vou fazer aqui essa configuração Vamos vir aqui no Hierarquia Effects Pivô Only E vamos alinhar com a ferramenta de Align Alinhar bem ao centro aqui da cabeça XYZ Pivô com pivô Ok E agora eu criei a cópia Vamos criar a cópia aqui em espelhamento Veja que a cópia foi criada no mesmo local Então vamos trabalhar aqui a centralização Agora sim criamos a cópia E temos aqui O nosso modelo perfeitamente criado Temos o nosso Nosso javali Perfeitamente criado aqui na nossa cena Bem pessoal Por aqui Como vocês podem ver Nós já podemos terminar Já finalizamos o assunto A parte da garganta aqui do animal Vocês podem fazer aí É bem simples Vou só fazer aqui para vocês notarem Fazer aqui um Um Edge Loop Vou dar um Target Weld aqui E vocês vão perceber que Essa parte aqui da garganta É só fechar ela Só fazer como se fosse aqui um Uma espécie de um túnel mesmo fechando Tá Aqui Vocês vão notar que eu tenho que reduzir A distância Fazer aqui uma Uma descida na garganta dele E aqui com a ferramenta Ponte Nós fechamos aqui o efeito Bright E vejam aí que o nosso modelo Foi perfeitamente criado Tá Bem Finalizamos esse estudo por aqui Uma videoaula muito pesada De topologia Mas eu creio que vai trazer Muita informação aí Para o pessoal que está aprendendo A modelar especialmente Eu espero que vocês tenham gostado Eu aguardo vocês na próxima videoaula Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau